A expectativa é a melhor possível, a gente vem trabalhando muito forte aí, sabemos que vai ser um jogo muito difícil contra a equipe do Campinense, mas com o trabalho aí durante a semana a gente vai em busca dos três pontos. É, a gente sabe que a equipe do Campinense é uma equipe muito boa, é uma equipe aí que vem com resultado positivo aí no clássico, a gente tem que tomar muito cuidado com a equipe deles, mas a gente vem trabalhando aí durante a semana e com certeza a gente vai fazer um bom jogo para trazer os três pontos. É, a gente tem que fazer o que vem fazendo, né? Colocar a bola no chão, sabemos que nossa equipe é uma equipe muito boa também e no contra-ataque, quem sabe aí a gente possa matar o jogo e voltar com o resultado positivo. A gente sabe que o professor aí vem pregando que a gente possa marcar bem, para que a gente possa surpreender e com certeza a gente vai passar e fazer o que ele pediu e se Deus quiser a gente vai sair com os três pontos de lá.